Na tarde de ontem, segunda-feira, dia 26, o deputado estadual Vilmar Rechenbach esteve no gabinete do prefeito de capitão, Maxwell Scapini, junto do ex-presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Carlos Vieira, do vereador, Valmir Lucieto, do chefe de gabinete, Valdemar Trappi, e do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Fabiano Guerra. Após breve encontro, o grupo realizou a entrega de um trator traçado, viabilizado pelo deputado Rechenbach, que atenderá 28 famílias na linha São Paulo. Esse trator foi viabilizado pelo ex-vereador Luiz Carlos Vieira, que falou a nossa reportagem sobre o equipamento, que já está atendendo toda a comunidade. É um prazer muito grande voltar aqui e usar os microfones dessa emissora. Tivemos ainda ontem a visita do deputado Vilmar Rechenbach, aqui em capitão, e eu pude acompanhar ele juntamente com o nosso prefeito Maxwell, o secretário da Agricultura, Fabiano, também teve o vereador Valmir Lucieto. Vamos então visitar a comunidade da linha São Paulo, onde já alguns dias atrás foi entregue um trator agrícola. Trator esse que eu, enquanto vereador, lá em março do ano passado, eu consegui viabilizar junto ao deputado Vilmar Rechenbach. Na época o Estado estava com um programa e estava disponibilizando alguns equipamentos agrícolas. Gostaria de registrar aqui também que, na época, eu estive falando com o então secretário da Agricultura, o Rodrigo Jaquino, e ele me disse que o município estava bem servido daqueles equipamentos que estavam disponíveis. Foi então que eu, em contato com o deputado Vilmar Rechenbach, conseguimos modificar, alterar e aumentar, ou seja, dobrar o valor dessa emenda. Na época era um valor em torno de R$ 60 mil, e foi então aberto um orçamento especial para que a gente conseguisse viabilizar a vinda desse trator, que na época tinha um valor aproximado de R$ 120 mil. E, posteriormente, depois foi para a licitação, o município conseguiu comprar por R$ 102 mil para renovar números. E trator esse, então, que ficou um período na Secretaria da Agricultura também, porque era um programa da SEAB e ele demandava de algumas horas de funcionamento para depois ser repassado à associação. Mas, felizmente, no final do ano, a gente conseguiu fazer tudo isso e queria aqui agradecer também ao prefeito Maxwell por ter dado continuidade a esse programa, a esse pedido para atender o ANSEI e a necessidade dessa associação. Era a única associação que não tinha ainda bens nenhum e me sinto muito feliz, então, em poder ter ajudado e poder ter participado na data de ontem, então, lá, juntamente com a comunidade. Estavam lá várias pessoas lá, representadas pelo Antônio, que é o presidente da associação hoje, então, foi um dia, assim, bastante alegre para nós e, assim, encerrei, assim, com o dever cumprido com a comunidade lá. O secretário de Agricultura, Fabiano Guerra, agradeceu a visita do deputado e o comprometimento de todos em buscar recursos para o município de Capitão. Foi uma grata satisfação ontem recebermos a visita do deputado Vilmar Rechenbach, que esteve aqui para fazer a entrega do trator, um trator traçado, para as famílias, 28 famílias que foram beneficiadas na linha São Paulo. Essa era uma linha que não tinha, é o único trator da linha, então, hoje, nós estamos conseguindo entregar à população da linha São Paulo uma melhor qualidade de vida, assim, bem como uma melhor agilidade na produção e melhorando o serviço tão fatigoso que é o serviço da agricultura. Esse trator que beneficia essas 28 famílias foi uma conquista do ex-presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Vieira, que trouxe essa grande contribuição para a linha São Paulo. Então, novamente, muito obrigado ao ex-presidente da Câmara, o nobre Luiz Vieira, e também queria agradecer a presença do vereador Valmir Lucieto, que também esteve presente nessa solenidade. O deputado Vilmar Rechenbach já foi prefeito de Francisco Beltrão e sempre está buscando recursos para atender os municípios vizinhos. Ele comentou sobre a visita à Capitão Leone das Marques no dia de ontem. Minha saudação a todos. Tive a satisfação de iniciar esta semana com a visita ao município de Capitão Leone das Marques, onde foi muito bem recebido pelas lideranças, pelo prefeito Maxwell, pelo secretário da Agricultura, demais integrantes da sua equipe, juntamente com o ex-verador Luiz Carlos e também o atual vereador Valmir, que está aí iniciando um trabalho com muita vontade, muita disposição, muito junto com a comunidade. O objetivo da visita foi a entrega oficial de um trator agrícola na comunidade da Linha São Paulo. Estivemos na comunidade, onde fomos muito bem recebidos, e pudemos observar que esse benefício se encaixou muito bem na comunidade, que já utilizou o trator para fazer a silagem nesse período recente, e que agora está equipando com mais implementos esse trator para utilizar em várias atividades. Então, fiquei feliz porque pudemos atender esse pedido, essa solicitação do então vereador Luiz Carlos, com o qual nós temos uma amizade, uma parceria política, e podemos observar que ele está sendo bem utilizado e vai ser muito bem utilizado na comunidade. E eu fico feliz em poder apoiar esse setor da agricultura, que é um setor que nós temos uma ligação muito especial no nosso trabalho nas Assembleias de Ativa, especialmente a atividade do leite, que é tão importante para gerar essa renda mensal para tantos pequenos produtores, o município de Capitão é muito forte nessa atividade. E nós somos vizinhos, aqui sou do município de Francisco Beltrão, onde tive a oportunidade de ser prefeito aqui no município. Então, estamos logo ao outro lado do Rio Iguaçu, e queremos, com a nossa presença e o nosso trabalho, especialmente os resultados, fortalecer a nossa parceria com o município de Capitão das Marques, o município de Santa Lúcia, com o qual nós temos um vínculo muito especial já, o município de Boa Vista Aparecida, enfim, um trabalho aí que possamos cumprir com a nossa responsabilidade de estar apoiando os municípios, principalmente as atividades ligadas a alguns setores, como saúde, como agricultura, e nesta oportunidade, então, nós conseguimos concluir esse benefício que já está à disposição da comunidade da linha São Paulo. Então, nosso agradecimento a todos. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Karen Krieger.